Sai de baixo! Sai de baixo! Bora amassar os caras! Tô comprando! Preparar, apontar, faiteia! Não, 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 não... Mas eu quero morrer! Sou um Homem-Aranha... Apontar, faiteia! Me ajuda aqui, po! É só não morrer Não, não Abate duplo Sai de baixo Bicho piruleta Aqui não tem ninguém A gente vai brigar ele Um, dois, três, um bote deitei Gostou botar na cara Morreu Preciso de regenite Eu vi o inimigo Meu nome é Alberto que anda no aberto Pega aí na boca Um, dois, três, quatro Eu sou um Emulador Já vamos nós Boa tarde, Neymar Tá certo? Calma Ninguém tá nem me vendo Morri Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também Não Vai, filhão E tá ali, ó A vítima Rapaz Cara a boca Oi meu chapa Sai de baixo Sai de baixo Sai de baixo Oi Tô comprando Olha só a cabecinha daquele ser Morra Inimigo à vista Eu vou te arregaçar no x1, viu Corre Pulei voltando Tá travando Meu nome é Alceu Aquele que já morreu Sem querer Meu Deus do Modizone Não Na moral Cê morreu Morri O Tuzinho tá chamando Errou Meu Deus do céu Uf Um, dois, três Um, buti deitei Tá um otário Vai começar Black contra Tuzinho Não Ele tá ali, ó Meu nome é Goku E vou tomar no capacete Morra Bagacei Ai, Goku Filha da mãe Sai de baixo E morreu Preciso de kit médico Ninguém tá nem me vendo Nossa, Lobo Mal Nem doeu Quer ver, eu matou o urubu? É buti Errou Outro buti Come Sai de baixo Olha só A cabecinha Daquele Me derrubaram aqui Boa tarde Neymar Sai de baixo E tá ali, ó A vítima Pode lascar Preciso de kit médico Olha, meu povo Lá vai Sai de baixo Sai de baixo Oi Obrigado, Jesus Eu vou te arregaçar no X1, viu? 1, 2, 3, 4 Tem que respeitar Meu Deus, um passarinho Comprei o Reginado Oi, meu povo, lá vai eu Boa tarde 3KDStay 1, 2, 3, um boot e deitei Morri Embagacei Olha ele lá Descansar, né? Vai começar! Black contra Tuzin Deita A gente vai brincar aí Corre Nem clicou, Tuzin Meu nome é Alberto, que anda no aberto Peito Não Eu prefiro morrer do que perder a vida Meu Deus do céu Corre pra safe Sai de baixo! Sumiu! Não Oi Gado Ninguém tá nem me vendo Lá vai, fogo! Vamos chegar Faleceu É boot E morreu Sai de baixo! Sai de baixo! Meu Deus do Lodzone! Agora o pau vai dourar! Pãozinho com cafezinho? Vou te pegar, maluco Me ferrei, amigos Desgraça! Puxa! Outra vez! Morra! Redinando! Ninguém tá nem me vendo Pulei botando Corre! Meu Deus do céu Pulei botando Essa foi fácil Por que tanta violência, rapaz? Oponente, se aproximando Paiteia A gente vai brincar aí Toma Eu acho que cabe mais, viu? Então toma Estou sentindo a minha força Indo embora Essa vai ser a minha melhor Ficarice Preciso de Regenite O ponente ali em cima Morra! Peito Seu boteco O bicho vindo, moleque Me amemos? É só tapa Sai de baixo Eita Ele tá ali, ó Vivo Opa O bicho vindo, moleque Faleceu Socorro! Errou! Há Há Ninguém tá nem me vendo Ó Há 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 Eu vou cair Há 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 Meu Deus Há 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 Adeus e até mais! Sai de baixo! Sai de baixo! Tô comprando! Meu nome é Jaú e gosto de dar o capa! Um, dois, três... Boa, parça! Olha ele lá! Na moral, cê morreu! Abatido! Outra vez? Morra! Vai na paz e vou ficar com Deus! Tem uma galera aqui! É boot! O oponente ali em cima! É muladona! Boa tarde! Ninguém tá nem me vendo! Eu não brema, tu! Meu nome é Jaú e já vou morrer! Um, dois, três, quatro! Morri! Essa bala foi estranha! Sai de baixo! Errou! Sai de baixo! Maluca é bravo! Tá saco? É! 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 o muero amigo que me mure com muero amigo thalillo vamos cair chai Ninguém tá nem me vendo Eu sou o GAMIBER Meu nome é GAMIBER Sou Sai de baixo Uma dádiva dos ninjas Tô sem ar Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Você não morreu? Não E tá ali ó, a vítima Vai te lascar Que diabo é isso? Homem Agonizando ao solo E morreu Sai de baixo Sai de baixo Cheio de gente aqui Meu nome é Patati E o meu Patatá Corre não desgastado Lá vem o boot Essa foi fácil Agi! Toma Isso aqui é Regenite Preciso de kit médico Veito, veito, veito O miserável é o miserável Agi! Eu vou te arregaçar no X1, viu? Como é que é? É murador, né? Então toma Meu nome é Alberto que anda no aberto Caiu Meu Deus, um Lodzone! Vou só botar na cara Desgraça! Sai de baixo! Bom dia! Querida, cheguei! Errou! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ninguém tá nem me vendo, ó Socorro! E morreu Tô triste Eu vou cair! Eu entendi a referência Não, moço! Moço! Vai chorar Socorro! Errou! Calma, irmão Tchau! Tchau! É buch! Ah! Tchau! Tchau!